Que isso, hoje foi de intenção na novinha, o clima tava intenso, só nas preliminares, naquele aquecimento, de repente ela parou, quase quebrou o clima, quando me perguntou, cadê a camisinha, eu respondi pra ela assim, gatinho eu não tenho, deixa eu botar só um pouquinho, prometo que eu não jogo dentro O escuro em você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, vamos na pele mesmo, nosso lance é diferente, sabe rola sentimento, vamos na pele mesmo, vamos na pele mesmo, apaga a luz e toma, 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 O papo é reto, correto, papo é reto, correto Pinho novas e dois cria, pau e leite LC sem sentimentos, tá tacando tudo A nossa fama se espalhou, as novinhas já tão sabendo Que nós é o bicho fudendo, que nós é o bicho fudendo Que nós é o bicho, nós é o bicho, nós é o bicho fudendo Que nós é o bicho fudendo, que nós é o bicho fudendo Que nós é o bicho, nós é o bicho, nós é o bicho fudendo Que isso? Hoje foi cheio de intenção na novinha O clima tava intenso, só nas preliminares Naquele aquecimento, de repente ela parou Quase quebrou o clima, quando me perguntou Cadê a camisinha? Eu respondi pra ela Sim, gatinho eu não tenho Deixa eu botar só um pouquinho, prometo que eu não jogo dentro O escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Vamos na pele mesmo, vamos na pele mesmo Nosso lance é diferente, sabe rola sentimento Vamos na pele mesmo, vamos na pele mesmo Vamos na pele mesmo, apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Papo é reto, correto, papo é reto, correto Pio na base dos cria, pau e leite LC sem sentimento, está tacando tudo LC sem sentimento, está tacando tudo A nossa fama se espalhou, novinha já tão sabendo Que nós é o bicho fudendo Que nós é o bicho fodendo